Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Os gestores municipais de todo o país devem ficar atentos ao processo da revisão cadastral das famílias beneficiárias da tarifa social de energia elétrica. As famílias com dados desatualizados foram notificadas pelas empresas distribuidoras de energia e deverão procurar os centros de referências de assistência social ou postos de atendimento das prefeituras para atualizar seus dados. A atualização deve ser feita junto ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Os cancelamentos da tarifa social de quem não realizou a atualização começaram no mês passado. As empresas de energia elétrica são responsáveis por informar as famílias que perderam o desconto na conta de luz sobre o motivo do cancelamento. Caso a família beneficiária já tenha atualizado o cadastro entre fevereiro e junho, ela deve procurar a distribuidora de energia elétrica de sua região para regularizar o serviço. As gestões municipais não precisam encaminhar qualquer documentação às distribuidoras. As gestões municipais não precisam encaminhar qualquer documentação às famílias. As gestões municipais não precisam encaminhar qualquer documentação às famílias. As gestões municipais não precisam encaminhar qualquer documentação às famílias. As gestões municipais não precisam encaminhar qualquer documentação às famílias. As gestões municipais não precisam encaminhar qualquer documentação às famílias.